É, pô, esses dias eu tava vendo, filho, tava acompanhando lá, pô, e o pior que é que você acha que vai bater mais não é, né, meu? É engraçado, porque até então eu achava que ia ser a outra, entendeu? E foi essa aí, mas eu tava vendo esses dias, pô, no YouTube lá, como eu sou inscrito e tal, mas é isso aí, cara, você jogou a semente, agora tá colhendo. E é assim, é aos poucos mesmo, né mesmo? Tudo mais feliz Muita calma na hora A vida passa só num piscar de olhos Virando o volante do novo coroa Meu coroa agora cês chegou no pódio Os que pisaram e fizeram descada Sem dar o valor nem enxergar o esforço E hoje é a gente que brinda essa taça É só pra celebrar o final do sufoco Você correndo pra fazer o troco Tá distante da gente, mas vou te contar O final disso tudo não tá tão distante A estrela brilha onde tem que brilhar E a gente luta onde tem que lutar Pois sem medo da vida e sem reclamar Assim aprendi, assim vou ensinar A gente merece o melhor dessa vida E na fé levanta cedo Mais um dia rotineiro Café, fumaça, o vento Pensando em si mesmo E tá na guerra Se nós parar firma quebra Por isso nós se mantém forte E tudo que é ruim já vai cair por terra Fazendo mais essa oração Pra te proteger no meio do caminho Fica esperto com esses vacilão Que anda na bota só te perseguindo Esse mundo é cheio de maldade Mas mesmo assim não perca a sua essência Muita calma, mas não tem concorrência E suporte a família pra te confortar Nem se preocupa, já fica tranquilo Que hoje a nave é modelo do ano Abrir as portas da sua mansão É a mesma que a gente trampou há alguns anos Vê que essa vista não é mais ilusão Ou algo momentâneo que a gente viveu É tudo nosso, então aproveita Isso aqui é fruto de quem sobreviviu E na fé levanta cedo Mais um dia rotineiro Café, fumaça, o vento Pensando em si mesmo E tá na guerra Se nós parar firma quebra Por isso nós se mantém forte E tudo que é ruim já vai cair por terra E na fé levanta cedo Mais um dia rotineiro Café, fumaça, o vento Pensando em si mesmo E tá na guerra Se nós parar firma quebra Por isso nós se mantém forte E tudo que é ruim já vai cair por terra Vamo que vamo É isso aí cara Parabéns aí Boa sorte pra você